Olá, sou a Vilma do canal Donza Vovó e no vídeo de hoje trago a segunda parte onde ensino fazer essas lindas bonequinhas aqui que você está vendo, feitas com material reciclado. No vídeo passado ensinei fazer o cabelinho e a cabecinha e no vídeo de hoje vou ensinar fazer o vestidinho e a base dessas fofurinhas. Vem comigo então aprender! Para fazer a base da nossa bonequinha eu tenho aqui várias sugestões que você pode usar, são recicláveis, frasquinhos recicláveis você pode usar esses vidrinhos aqui de xarope, pode usar esses frasquinhos aqui que é de solução nasal esses frasquinhos de cola, de silicone, você pode aproveitar também, até aqueles potinhos de leite fermentado você consegue fazer. Eu aqui no caso vou usar esse frasquinho aqui, olha que é de vacina, eu tenho vários desse aqui, então é esse aqui que eu vou usar, mas eu vou mostrar para você uma bonequinha que foi feito com esse potinho aqui de leite fermentado que fica uma gracinha também. Eu vou agora com uma faquinha de serra cortar essa parte aqui de cima desse frasquinho, então é bem facinho de fazer, olha, você vai pegando a faquinha e vai serrando assim olha, ficou assim. Eu vou passar para você a medida desse potinho aqui ele tem aqui, olha, 7 centímetros de altura e tem aqui de circunferência 12 centímetros, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho um círculo, esse círculo aqui é de 8 centímetros também fiz aqui um franzidinho com linha e agulha, certo? E vou agora posicionar aqui, olha, bem aqui no fundo desse potinho e vou aqui puxar. Esse processo aqui seria para poder fazer tipo a calcinha da nossa bonequinha, tá? Eu puxo e vou agora, olha, dar dois pontinhos para poder fechar esse fuchiquinho aqui, ó Olha, ficou aqui um pouquinho soltinho e vou agora com a cola quente por aqui por dentro, olha passando cola para essa calcinha aqui grudar bem aqui no meu frasquinho Eu fiz aqui uma tirinha aqui do próprio tecido, eu usei aqui, vou passar cola aqui, olha e vou colar essa tirinha aqui Aqui você pode usar uma passamanaria também pode usar uma fitinha de cetim, tá? Só para poder fazer um acabamento aqui bonitinho Eu tenho aqui um retângulo de tecido A medida desse retângulo aqui, ele tem aqui 25 centímetros e tem aqui de altura 9 centímetros Esse tamanho aqui seria para esse tamanho de potinho que eu já te passei, tá? Então, o que você vai fazer? Olha, aqui eu vou fazer uma pequena bainha Vou passar cola quente Se você quiser fazer costurando na máquina, você pode também, certo? Mas, como eu sei que tem muitas pessoas que não tem máquina ou que não sabe costurar Então, estou dando aqui essa opção de fazer tudo colando, tá? Agora aqui você vai virar, certo? Vai colocar frente com frente No caso aqui, se você quiser fazer uma costura aqui na mão ou pode fazer uma costura na máquina aí fica a seu critério, tá? Mas aqui também eu vou colar Olha, nessa parte aqui de cima com linha e agulha você vai fazendo aqui, olha bem aqui na beirinha um franzidinho Você vai puxar agora essa linha aqui, olha Não deixa aqui muito fechadinho, não, tá? Deixa um pouquinho assim um buraquinho aqui aparecendo, tá? Então, você vai agora dar aqui o arremate final dando aqui dois pontinhos Aqui na parte de cima, olha passei cola de silicone fria, certo? E vou agora posicionar aqui o meu vestidinho Olha, aqui tem a emenda da calcinha e aqui tem a emenda do vestidinho Então, você vai colocar emenda com emenda e vai colocando aqui, olha o vestidinho Vai segurando aqui assim um pouquinho Aqui, você pode passar aqui um pouquinho de cola também Olha, cola quente que é pra poder esse vestidinho aderir bem aqui na parte de cima no frasquinho Então, você ajeita aqui e aperta aqui assim um pouquinho, tá? Eu tenho aqui uma rendinha que eu cortei aqui na medida de 12 centímetros O que que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, olha Essas duas pontinhas em cola quente Aqui, você pode fazer costurar com linha e agulha também, certo? E agora, aqui, eu também vou franzir essa rendinha Vou virar aqui, olha E vou franzir essa parte aqui retinha com linha e agulha bem aqui na beirinha Agora, aqui, eu puxo a linha E vai formar aqui um babadinho Agora, aqui, a gente vai pegar a cabecinha, certo? A gente vai passar cola aqui em cima Vamos passar cola E vamos posicionar aqui a nossa cabecinha Olha Aqui, você segura aqui bem Até você sentir que a cola esfriou Pra poder colar bem, tá? E a nossa bonequinha já está prontinha Olha que mimo que ficou Uma ótima sugestão pra você dar de presente Pra você fazer pra vender Olha só o detalhe aqui da calcinha Você pode usar aí várias estampas E fazer muitas bonequinhas Ela depois de pronta Ela fica com 11 centímetros Eu fiz essa outra aqui Maiorzinha Essa daqui Eu usei aqui, olha Frasquinho de leite fermentado Essa daqui ficou Com 14 centímetros O jeito de fazer aqui é o mesmo Ela fica um pouquinho maior Porque o frasquinho é um pouquinho maior Tá bom? E eu vou te dar aqui uma sugestão Pra você fazer Pra você vender Eu tenho aqui uma caixinha Que eu comprei nessas lojas de festas Eu paguei super baratinho Eu paguei 1,90 Aqui dentro, olha Eu coloquei manta acrílica Vou passar aqui um pouquinho de perfume Você pode usar aí uma essência O que você quiser Olha Você vai passar perfume aqui dentro Certo? E você vai colocar a bonequinha Aqui dentro dessa caixinha Fechar, olha E fica um mimo de um presentinho Que você pode dar Pra aquela pessoa querida Você pode fazer inclusive Para vender, tá? Espero que você tenha gostado Dessa dica aqui É uma bonequinha perfumada Vai colocar aqui Nessa caixinha perfumada E você pode fazer aí Pra dar de presente E pode fazer Para vender também Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou Deixa aquela avaliação E deixa o seu comentário Fica com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau